Olha, vou te falar, esse mapa aqui tem um atalho mais difícil de todo esse jogo, pelo menos na minha opinião, né? Tá vendo aquele castelo lá na direita? Tem boost em cima dele. E eu até o dado momento não consegui pegar nenhuma estratégia sólida pra conseguir pegar o boost de cima sem me matar ou perder checkpoint. A única coisa que eu ando fazendo aqui é diminuir um pouco a velocidade ali pra poder não passar reto. E aí eu tenho que pegar isso aqui e descer. É complicadinho isso aqui, cara. Eu queria que esse jogo parasse de trocar meu carro pelo Octane. Eles não consertam esse. Se eu quisesse o Octane, jogo, eu escolheria o Octane. Vamos ver se eu consigo fazer 3 de 3 aqui nesse aqui. Vamos lá, novamente. Driftou, diminuiu a velocidade. Subiu, bateu. Aí acontece isso aqui às vezes, né? Vocês viram o que aconteceu. Eu não consegui pegar o bagulho, o checkpoint eu tive que descer. É bem esquisito. Eu não sei nem se vale tanto a pena, né? Se tem um atalho, provavelmente deve valer, né? Descer aqui não. Quase dois boosts aqui pro final seria muito bom, se tivesse 3. E um atalho ali em cima. Não é um atalho, né? Um boostzinho ali em cima que você pode pegar também, mas eu não pego aquele. Ah, ok. Quiquei na parede, cara. Que que é isso, mano? Rapaz. Bom, é basicamente isso. De preferência, se você for pegar aquele atalho, tenta não quicar nele. Tenta passar e... Errei o bagulho ainda. Nossa, sério. Tenta passar pelo boost. Garanto que é melhor. Mas é isso aí. Obrigado por assistir. Deixa um like. Valeu.